Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim né? Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo Vamos fazer hoje um bolo de café com chocolate Maravilhoso hein? Café com chocolate, imagina o sabor desse bolo Né pessoal? Então, aí eu vou colocar aqui agora, 3 ovos 3 ovos, são meia xícara de óleo Uma xícara de chá de açúcar e aqui tem uma pitada de sal incluído aqui no açúcar, viu? Uma xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 ml, tá bom? Aí agora eu vou dar uma batida, agora eu vou dar uma batida aqui e já volto Ó pessoal, dei uma misturada boa, agora são duas xícaras de farinha de trigo Ó, duas xícaras de farinha de trigo, tá? Misturar bem Misturar bem Duas de farinha de trigo E meia xícara De chocolate em pó Meia xícara de chocolate em pó, tá? Eu tô pondo uma chocolatada, é a mesma coisa Viu? Meia xícara Agora eu vou misturar Ó, vou misturar bem aqui E daqui a pouco eu vou dar uma misturada e vou colocar Uma xícara de chá De café bem quente Pode ser o café comum e pode ser o café solúvel Tá? Ó Eu vou misturar primeiro E depois eu vou colocar, ó Tô pondo um solúvel Tá? Uma xícara de café bem quente Tá? Daqui a pouquinho eu volto Viu? Ó pessoal Agora eu vou colocar aqui Gente, vocês não fazem ideia O cheiro maravilhoso Que tá aqui Que delícia, pessoal Agora eu vou Ó, já tá fininha a massa Tá vendo? Agora eu vou colocar O fermento em pó Uma colher De sopa Bem cheia de fermento em pó Tá? O forno já tá ligado Pré-aquecendo A 180 graus Viu? Bolo muito fácil de fazer Tá vendo, pessoal? Rapidinho você faz um bolo pra visita Né? Aqui, a forma tá untada Com margarina E joguei um pouquinho de De Achocolatado, né? Polvilei com achocolatado Daqui a pouquinho eu volto Pessoal Ó, pessoal Tá na forma já Já vou levar pro forno, tá? O forno já tá quente A 180 graus Daqui a pouquinho Eu volto com ele assado Tá bom? Pessoal O bolo já tá pronto Olha que beleza Tá quente ainda Mas Eu já vou tirar ele Da forma Viu? Tá bem quente Vamos ver se vai sair Certinho Oba! Ó que beleza Pessoal Olha que beleza Que bolo lindo E o cheiro desse bolo Cheiro de café Delicioso, gente Eu nem joguei calda Eu nem joguei calda nenhuma Na receita não pede Mas se você quiser jogar Uma caldinha De chocolate E tal Eu não quero jogar Porque é pra tomar Mesmo com café Com chá, tá? Então eu não vou Jogar nada por cima Mas Ele Maravilhoso, tá? Maravilhoso esse bolo Olha que beleza Vou tirar uma foto Daqui a pouquinho Eu volto Ó, pessoal Vamos cortar Vamos ver como Ficou por dentro Né, né? Olha aí, ó Olha que Fofura Vamos ver como Ficou por dentro Ele tá quente ainda Mas não tem problema não Olha aqui Que fofura De bolo Que bolo Fofo, gente Bem quente Olha aí Olha isso, pessoal Olha Olha aqui Olha que Fofinho Fofinho E o cheiro Maravilhoso Então, pessoal Faz aí Tá? Vocês vão gostar Muito desse bolo Vamos experimentar? Hum Nossa Café e chocolate Muito bom Nossa Que sabor Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Olha aí, gente Faz aí, tá? Se quiser pôr uma caldinha Eu não vou pôr calda nenhuma Porque Eu vou tomar com café Né? Um chazinho Olha aí Faz esse bolo Vocês vão gostar muito Viu? Não vou arrepender não Olha aí Por dentro Olha aí Que lindo Né, pessoal? Então, pessoal O meu vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Né? Compartilhe É E faz aí Comente comigo Né? Comente esse O que vocês acharam Desse bolo E guardem essa receita Porque é especial Um bolo que você faz Rapidinho, né? Econômico Com pouco ingrediente Né? Então Então é isso aí, pessoal Um beijo no coração De todos que acompanham Nosso canal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ó E foi rapidinho Pra assar 20 minutinhos Está assado Viu? Forno pré-aquecido Né? 180 graus Rapidinho Viu? Então tá bom, pessoal Ó Beijo, beijo Tchau